Agora tem flagrante de acidente no Balão Geral, viu? Pouco, pouco. Uma tragédia foi registrada no calçadão do bairro Ilha dos Araújos. Olha lá. Que isso, gente? Que isso, gente? É na altura daqueles prédios ali, não é, Felipe? Olha lá. Um carro em alta velocidade que seguia pela Avenida Rio Doce, sentido centro. Ele vem lá da Nesson, do clube, ó. É, ó. Olha lá, onde tem ali uma pista de saibro, de tênis, né? Olha lá. Ele não conseguiu fazer uma curva e bateu no meio fio. Ih, rapaz. Eu não sou perito, não, mas... 21 e 31, bebê, Ana, olha lá. Isso foi ontem? Ela tá marcando dia 1º, ó. É, o dezembro começou assustador, mas eu quero saber do bebê ano se 21... É, tem gente que faz caminhada domingo 21, não tem a ver com o dia, né, Lamone? Pode caminhar a hora que quiser, não pode? Pode, é, domingo é porque não. Porque na minha cabeça eu não vou fazer exercícios nove da noite no domingo, né? É, eu tô... Eu tô comendo pizza, né? É, mas é um horário mais tranquilo domingo à noite, bebê ano? Só pra saber, o senhor tem o hábito de caminhar nove e meia da noite, bebê ano, domingo à noite? 11, ele vai mais ou menos 11, é mais tarde, né? De acordo com o boletim de ocorrência, aí, ó, o veículo subiu, o calçadão dali, ele rodou, ele colidiu contra um Porsche. Não, e ele vem arrastando, a imagem mostra, bebê, não tem gente, olha lá, lá no fundo da imagem aqui, ó. O pessoal começa... Olha lá, tinha gente? Tinha gente por ali, meu amigo. Olha. É, e eu, né, se fosse roteirista de filme, eu queria dizer, e se pega fogo? Uai, é daqui pra ali, uai. Cruz crédito. Ele bateu no arbusto, né, o Felipe escreveu pra mim, arbusto, olha lá, lá, mania, onde ele bateu. No arbusto, ó. O condutor não teve lesões aparentes, somente uma dor na... O quê? Ele nasceu, nasceu outra vez. Havia mais ocupantes no veículo, mas nenhum deles aguardou no local, né, no seu condutor. Ah, o pessoal foi embora, saiu andando normal. Ao ser questionado sobre quem seriam os outros ocupantes, o motorista relatou que são colegas dele, mas não sabia os nomes. Quando o condutor aceitou realizar o teste do etilômetro, a pessoa não queria dar publicidade que ela estava naquele veículo. Naquela hora vai saber por quê. Eu que vou entrar nisso. Fizeram o teste do etilômetro, é o bafômetro, né, que constatou o teor etílico de zero miligrama por litro de ar expelido. Olha lá, 21 e 31. Espia. Mostra o pessoal saindo do veículo. A gente não vai mostrar, né, Bebiano? Se a pessoa não quis ficar no local, por que nós vamos identificar ela ali? Olha lá, entrou. Mas não é daquele jeito que entra na vaga, não, né, Bebiano? Olha lá. Misericórdia. Esse povo estava vindo de onde, hein? Olha o Felipe, você sabe? É melhor não saber, não, ele está falando para mim aqui. Melhor o povo de casa não saber. Deixa cada qual, vai para onde quiser, né? É o tal do direito de ir e vir, né? Você está vindo de onde? Estou vindo daquele lado de lá. E você está indo para onde? Estou indo para o lado de cá. Hein? Estou vindo dali, estou indo para o além. É, vai saber o que está fazendo ali. Fazendo o quê, Lamonir? Não tem como. Não tem como a gente ficar aqui especulando, não. Aconteceu o acidente. Ninguém machucou. Essa que é a notícia que tem que dar aqui. Aí é porque os meninos aqui, que são cheios de criatividade, estavam não sei o quê dentro do carro. Quem não estava lá não quis aparecer, não sei o quê. Não tem nada a ver com isso, não. Você é a polícia agora, filho. Vai lá conversar. Quem estava com você? O que você estava fazendo? Porque ali, por pouco, era uma tragédia, né? Só prejuízos materiais. Misericórdia.